Eu sou Fernando Embroise, sou coordenador de qualidade de sistemas da SUCOM, aqui da empresa Brasil de Comunicação. E para o projeto de eleições, a cobertura e a apuração das eleições de 2012, a gente dividiu a estrutura do projeto de uma maneira de um tempo muito curto, né? Porque nós temos vários projetos e quando a eleição entrou, ela entrou num prazo apertado. Uma das técnicas que a gente utiliza, o pessoal chama de sala de crise ou sala de guerra, que foi essa que a gente adotou. A sala de guerra, ela permite que as pessoas possam trabalhar lado a lado, olhando o rosto uma da outra, conversando de frente a frente, como vocês podem verificar lá dentro. E essa distribuição consegue fazer com que as pessoas trabalhem ou em pares ou em conjunto, a ponto de ser uma mesa redonda, como se fosse mesmo uma troca rápida de informações, um bate-bola que a gente faz. Essa formação é utilizada principalmente quando você precisa resolver coisas de altíssima tecnologia de maneira rápida, que você não precisa ficar tentando descobrir as coisas, você divide o conhecimento muito rápido. Já pergunta, alguém conhece isso? Outra pessoa conhece aquilo? Dessa forma a gente produz muito mais rápido. Nosso sistema de eleições vai ser um sistema que vai buscar as informações no TSE de maneira mais rápida, nós vamos processar essa informação de uma maneira mais rápida, usando não só um fim matemático, mas como estatístico. Então a gente consegue progredir de forma mais rápida. E isso vai direto para a TV e para a internet. E também agora para a mobile, que a gente está terminando, finalizando a versão, para disponibilizar de forma beta junto com o site da EBC, para que as pessoas possam acompanhar os municípios também de forma muito mais ágil no seu dispositivo mobile também.